Sobre os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, ONU, é correto afirmar que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção fora das fronteiras de cada estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 13,1 Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado.